Boa noite, meu povo brasileiro, meu povo estudante brasileiro, isso é muito bom. Viva aí a academia, a faculdade. Te amo, mulher. Muito bom. Eu vim de Belo Horizonte, eu nasci em Leopoldina, em Minas Gerais, fui criada em BH desde os dois anos de idade, e vim para São Paulo nos anos 1980, trabalhar como empregada doméstica, em funções exclusivas, porque aqui é bem diferente de Minas Gerais, aqui tem a passadeira, a arrumadeira, a babá. E, quando eu vi no jornal essa notícia, eu quis vir, falei, a minha mãe pensou que era louca também, mas falei, vamos lá. E vim também para fugir de algumas coisinhas, alguns problemas que tinha em São Paulo, em Belo Horizonte. E, nos anos 1980, cheguei, mas trabalhei, desde os sete anos de idade, como empregada doméstica, em Belo Horizonte. E aquela coisa é... Você é como se fosse da família, mas a gente tinha que acordar cedo para trabalhar. Então, que família que eu pertencia. E, lá em Belo Horizonte, é bem diferente, é sempre uma empregada para todo o serviço, como diz. E aqui foi bem difícil para eu me adaptar com esse monte de empregado na casa, mas a gente vai se acostumando, principalmente quando a gente tem muitos sonhos para conquistar. Quando eu fui ficando adulta, madura, como diz Carolina Maria de Jesus, na maturidade, eu comecei a questionar as patroas, os patrões também. E, hoje, eu lembro que era engraçada a minha relação com os patrões, porque eles gostavam muito de ouvir as minhas histórias, de me ouvir cantar. Eu cantava muito enquanto eu limpava, arrumava. E eles gostavam também de saber o que eu estava estudando. Era muito interessante. É um pouco diferente das patroas, que sempre ficavam me socando. Ah, você quer tudo que não pode, você quer estudar, você quer fazer, você quer acontecer. E eu brigava muito com essas patroas pelos direitos do trabalho. E, com o tempo, eu fui deixando de ser, então, a negra, sorridente, boazinha. Eu comecei a virar negra, ousada, abusada, e que sempre quer tudo que não é para você. Põe-se no seu lugar, negrinha. Eu vi isso há muito tempo na minha vida. Mas hoje eu estou no meu lugar, que bom. E, dessa forma, comecei a passar roupa depois, saí de casa de família, fui passar roupa em lavanderias. E, nisso, eu conheci a EJA, que é a Educação para Jovens e Adultos. Oh, maravilha! E daí eu fiquei estudando por sete anos consecutivos. Foi muito bom. E aprendi bastante coisa. E aí eu não aceitava mais a só obedecer ordens e ser submissa. E aí eu comecei a brigar mais ainda pelo direito do trabalho. E as pessoas começaram a me mandar embora. E, na referência, falavam, olha, cuidado com aquela briga. Ela incita os outros funcionários. E começaram a não me pegar mais para trabalhar. Nem na lavanderia, nem em casa de família. Foi uma fase bem difícil da vida. Eu achei que não ia acabar nunca, mas passou. Que bom. Em 2004, eu comecei a frequentar o Saraus, aqui na periferia, Taboão da Serra, que é onde eu moro, aqui em cima, pertinho, vamos dizer assim. E, no Saraus, eu comecei a fazer essas performances. E eu comecei a ser destacada, sei lá, as pessoas começaram a ficar curiosas, porque eu era performática com os poemas. E também eu falava muito do erótico, poesias eróticas, ousadas. Então, as pessoas ficavam muito alegres, excitadas, quando eu chegava, e falavam que a gente quer aquela da mulher cabeluda, da parte cabeluda, do peito grande. Não, a gente quer aquela que é engraçada, da cachaça. Então, eu comecei a ficar famosa. E famosa também por ter os filhos. Os meus dois filhos mais velhos, são três. A Dandara ainda não tinha nascido, que é a que está com 12 anos hoje. Então, os meus dois filhos também eram poetas. Então, a gente começou a se destacar no mundo da poesia na periferia. Fomos até chamados de dinastia de poetas por um grande sambista de Santa Amara. E eu gostei muito de ter recebido esse título e de ter conseguido lá botar com os meus filhos na poesia. E, em 2004 mesmo, próximo, a gente criou o Raizarte, que é o nosso sarau até hoje. os meus dois filhos. Esse nome foi dado pela minha filha Samanta, a primogênita, que vai fazer 30 anos agora, em novembro. E ela deu o nome. Ela não participa conosco hoje mais, dos saraus, mas a gente continua participando e fazendo história. Estamos há 15 anos na estrada, vamos dizer assim, e fazendo muita poesia, dança, porque a gente estuda, estudamos para isso, e é muito gostoso. Quando a gente faz o sarau, éramos quatro componentes, hoje somos três, e alguns convidados que participam conosco aí, conforme o pedido do dia do sarau. Então, a gente tem músicos, a gente tem poetas, muitos artistas, fotógrafos que participam conosco, registram algumas coisas para nós. e a gente está muito feliz também. Eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, criar esse evento para eu trabalhar junto com os meus filhos e poder sobreviver disso. É muito bom, embora a gente está sempre passando umas pendurinhas aí de verba, mas a gente é contratado e a gente ganha com a nossa arte. A minha filha Dandara, que tem 12 anos, ela é bailarina, está no quarto ano de bailado aí na Escola de Itabão da Sé. O Pedro Lucas estuda as culturas afro-brasileiras e também a dança afro, eu levava ali pequitinho. Hoje ele está dançando lá com as professoras, que foram minhas professoras. É muito gostoso também ver essa evolução. Hoje ele está com 21 anos e ele estuda a cultura popular. E eu sou apresentadora, cantora, compositora e produtora. E a gente faz tudo no sarau, um monte de coisa. E o show Raizarte, o sarau Raizarte, a gente está se destacando bastante também com essa arte aí que a gente exerce. E a vida mudou muito de lá para cá. Em 2006, eu tive uma grande oportunidade de visitar a África do Sul com um projeto. Fui jogar futebol com a população em situação de rua, só eu de mulher no meio de nove homens. e foi muito interessante. Aí eu fui para a televisão, fiquei famosa. Foi a primeira mulher que o projeto levou e deu esse destaque na televisão. E aí eu fiquei mais respeitada e mais famosa ainda. A poetisa negra da periferia virou notícias nos jornais, como diria Carolina Maria de Jesus. E TVs e sites errados falavam muito disso. E era um projeto único e exclusivo para a população em situação de rua. Porque, de tanto eu brigar com as patroas, eu quase virei moradora de rua. E, muitas das vezes, os jornalistas colocavam que eu era moradora de rua. Eu nunca fui moradora de rua. Mas as notícias midiáticas acabavam confundindo isso. E eu deixei, porque eu vivia muito com os meus irmãos em situação de rua nos projetos, nas lutas com o governo brasileiro para poder sanar essa situação desse povo. E eu fiquei muitos anos... Estou até hoje no projeto. Tem 12 anos que eu participo desse projeto, que é a Revista Ocas. E cuidei muito da população de rua, como agente de saúde, como artista mesmo. Ainda hoje eu faço sarau para eles, faço eventos. E tem muitos grandes artistas, grandes poetas na rua, infelizmente, devido a muitas situações. Então, é um pouco disso. E essa viagem deu um grande, vamos dizer, enfoque na minha vida. Foi uma grande oportunidade. E, por eu gostar de escrever e atuar, muitos jornalistas e profissionais nesse projeto que trabalhavam com esse público, falaram, nossa, você escreve bem. Então, vamos produzir um material seu para você também se divulgar, crescer e sanar as mazelas sociais que a gente passava na época, que era bem difícil. E aí uma profissional, a Débora Galvani, uma grande pessoa, maravilhosa, iluminada, ela fez o meu livro Palavras Inacadêmicas. Eu escolhi esse título, Palavras Inacadêmicas, por eu não ter a Academia de Letras mesmo. E aí foi bacana dar esse título e destacou bastante. Foram feitos muitos livros, mais de mil livros, e eu vendia nos eventos, nas festas, porque eu gosto muito de viajar, de ir para os eventos específicos, evento de fotografia, de literatura, de cinema. Gosto muito. E também de mostrar a minha arte, mostrar a minha poesia nesses lugares. E isso fui crescendo bastante. Como dizia a minha mãe, cobra que não anda, não engole sapo. E eu engoli vários sapos bons e gordos aí nas andanças com a literatura. Foi muito bom. Um dos melhores eventos que eu participei foi a feira literária lá em Buenos Aires, com o Sarau do Binho. Viva o Sarau do Binho! Nós fomos um grupo grande aqui da periferia, da Zona Sul, Zona Leste, todos os poetas, bem dizer, dos saraus periféricos foram para essa viagem e foi glamouroso. Foi um momento incrível da vida, foi uma grande oportunidade. Posso dizer que a literatura me levou para esse, foi um dos melhores eventos que eu participei, em 2014. E a poesia também me levou para o teatro, porque hoje eu sou atriz, para o cinema, estou fazendo uns filminhos aí, em breve vai sair, com a turminha do Monte Azul, umas crianças que estão fazendo cinema. Teve o filme Carolina, o filme também produzido pela Camila Lima e a turminha dela de cinema. Então, a coisa está virando babado fortíssimo. E está muito bom também poder fazer essa diferença e mudar a vida e sair para essas vertentes. A música, a dança também. E os meus filhos aí com raizarte. É maravilhoso quando as pessoas nos contratam mesmo. e nos valorizam com a nossa arte literária e artística. E agora estou aprendendo sobre o que escrevo, a classificar. E acho bem interessante como coloco a minha vida na poesia. Tem um poema que é Os Pés que Me Levam para os Meus Sonhos. Está no livro Pretexto de Mulheres Negras, uma antologia lindíssima, que saiu organizada pela Elisandra Souza. E, nesse poema, falo muito da nossa brincadeira de infância em Minas Gerais, da nossa relação com a água. A gente brincava muito na água da chuva, nas cachoeiras, na lagoa. Aprendi a nadar na lagoa do Jockey Club de Belo Horizonte, gente. Se fosse hoje, eu não faria essa loucura, mas criança não tem juízo. Mas era tão boa, água boa que era. E eu coloco essa relação aí. E a relação também nos meus poemas com a poesia erótica. Algumas vivências que eu tenho com os homens. E eu acabei colocando no texto. Tem o texto O Anfitrião, acho que vai sair em breve no livro, que está sendo produzido de poesias eróticas. E é interessante que era uma vivência com um amigo meu. Ele morava em um apartamento enorme. Então, enquanto ele me conduzia pelos cômodos da casa, que me lembrava um palácio, aquele apartamento enorme, e lá no fundo tinha um quarto que parecia um armário. Eu achava que era um guarda-roupa e era um quarto. E aí a gente fazia muitas peripécias nesse quarto largo e bom. E era muito interessante. E eu acho interessante falar disso. E acho que as pessoas deveriam também se libertar, viver esse gozo da vida, esse gozo intenso, essa opção que você tem pela pessoa que você quer ficar, a hora que você quer ficar, do jeito que você quer ficar. Acho que as pessoas colocam muito fantasma na questão sexual. Se a gente faz xixi, a gente faz cocô. O sexo também é a mesma coisa. E as pessoas colocam tanto empecilho, tanto problema. Enfim. E eu sou mãe solteira, não é porque é uma coisa bonita ser mãe solteira. Eu fui abandonada, como Carolina Maria de Jesus. Eu não fiz o filho sozinha, mas o homem quis ir embora. Eles quiseram ir embora. Eu não pedi para eles irem. E o que eu ia fazer? Me matar? Jamais. Viver a vida. Então, namorar, viver. Gosto muito, não nego. E a gente não pode romper com o outro. E a gente tem que se proteger e viver a vida como a gente quer e como a gente gosta. Principalmente para nós, artistas. A gente é muito livre. Então, essa relação com esse poema, um dos que eu gosto muito, o anfitrião, e essa mudança também que é a poesia erótica, esse erotismo que eu abordo, fez na minha vida, e como é falar disso com outras mulheres e a gente conversar sobre isso poeticamente. em 2014, eu fiz um trabalho, sou uma Carolina, pelo centenário da escritora Carolina Maria de Jesus, criei um monólogo, uma peça de teatro, e a gente está se destacando aí, porque a nossa história é muito parecida, eu sou muito parecida com ela, fisicamente, a nossa história. A gente é de Minas Gerais, a gente teve três filhos, um com cada homem, e a gente é muito livre no nosso pensar, no nosso escrever. Então, o que eu acho, o livro Quarto de Despejo, na minha opinião, é um clássico da literatura brasileira, porque a Carolina Maria de Jesus, ela fala da fome, da miséria, de andar suja, de negra fedida, que nos chamavam. E eu vivi essa pobreza, eu vivi essa realidade, a Carolina Maria de Jesus, ela viveu, ela escreveu um clássico que ela viveu. Eu faço Minas, as palavras de Luiz Gama, a inteligência repele o diploma, como Deus repele a escravidão. E Carolina Maria de Jesus, as palavras escritas jamais serão apagadas, por mais que o desenho tenha sido feito a lápis, e que seja de boa qualidade a borracha, o papel vai sempre guardar o relevo das letras escritas. Não, senhor, não, senhoras, ninguém vai apagar as palavras que eu escrevi. E eu mesma digo, ninguém vai debochar das letras que eu componho, das peças de teatro que eu estou escrevendo, porque eu sou uma Carolina, e a caneta é meu troféu, borda as palavras no papel, e é tudo que eu quero dizer para vocês, porque eu sou uma Carolina, sou uma escritora negra brasileira, sou uma cidadã negra brasileira. muito obrigada. Aplausos Aplausos Obrigado.